E essa é do meu parceiro Raiz Silva A gente se ama, a gente se ama Ah, se eu pudesse te beijar Se eu pudesse te abraçar agora Ah, se eu pudesse me envolver Se eu pudesse viver Esse sonho de amor O nome dele é Flexo de Humoral A solidão me acompanha nas noites vazias Abraço a tristeza de tanto sofrer Dos meus sonhos, carências, nas minhas fantasias O meu corpo deseja fazer amor com você Ah, se eu pudesse te beijar Se eu pudesse te abraçar agora Ah, se eu pudesse me envolver Se eu pudesse viver Esse sonho de amor Ah, se eu pudesse te beijar Se eu pudesse te abraçar agora Ah, se eu pudesse te abraçar agora Ah, se eu pudesse me envolver Se eu pudesse viver Esse sonho de amor Chama a bebê E se é moleca sonhada Ah, mas a sonhadinha do Brasil R.R. Produções